O trabalho de buscas durante a semana foi intenso. No domingo, dia 20, três aeronaves e cinco cães farejadores foram usados na região de Cocalzinho de Goiás. No dia 21, uma moradora procurou a polícia e disse que tinha visto pela manhã um homem parecido com Lázaro em uma propriedade rural. Com o auxílio de cães, policiais vasculharam as casas atrás de pistas deixadas por Lázaro Barbosa. No dia 22, os policiais receberam rádios comunicadores do Exército Brasileiro, com alcance de 30 quilômetros, para ajudar nas buscas. No mesmo dia, um carro queimado foi encontrado e peritos estiveram no local, para saber se o veículo tinha sido usado pelo criminoso para fugir. Mas a perícia descartou essa possibilidade. Um serrote e um lençol também foram encontrados em um local onde Lázaro pode ter passado à noite. À noite, uma troca de tiros entre um fazendeiro e um suposto invasor fez a polícia montar um novo cerco, mas Lázaro não foi encontrado. Na quarta, dia 23, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás disponibilizou um aplicativo de denúncias ou pedido de ajuda, para que moradores em uma área de 100 quilômetros de distância da região das buscas pudessem entrar em contato com a polícia. Na quinta-feira, teve uma grande movimentação da força-tarefa. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, esteve pessoalmente em uma região de chacras, conhecida como Luminosa. O secretário chegou ao local em uma viatura descaracterizada e não falou com a imprensa. Helicópteros também sobrevoaram a região. Já à noite, a polícia anunciou a prisão de dois homens, suspeitos de ajudarem Lázaro Barbosa na fuga. O fazendeiro, Elmir Caetano Evangelista, de 74 anos, e o caseiro da fazenda, Alain de Santana, de 32, foram apontados como comparsas de Lázaro. Dois psicopatas, certamente, porque para ajudar o psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Autuados tanto pelo Partido Legal de Armas como facilitação da fuga de presos. Segundo a polícia, os dois homens que foram presos davam suporte a Lázaro há uma semana. Com eles, a polícia encontrou duas espingadas e várias munições. Os policiais acreditam que pelo menos uma dessas armas pode ter sido usada no assassinato da família Vidal, no dia 9 desse mês, em Ceilândia, no Distrito Federal. Com a prisão dos dois homens, a polícia acredita que Lázaro Barbosa agora está sem suporte para se manter muito tempo escondido na mata. E que a prisão dele pode acontecer ainda nesse final de semana.